Rapaziada, antes de iniciar esse vídeo, mano, corre lá no meu Instagram, ó Junior STY Underline, underline, mano, ó Tamo com 33k, vamo bater 40k lá, tá ligado, ó Mano, aqui eu posto meu dia-a-dia Converso com vocês, tá ligado, ó Vou abrir os stories aqui pra vocês verem, ó Respondendo perguntinha, postei uma caixinha lá, ó Já vamo lá mandar suas perguntinhas pra mim aqui, ó Postei aqui, ó Aí, ó Vamo lá, ó Comenta que veio pelo vídeo que eu vou tá respondendo vocês no privado lá Corre lá E quem comentar minha última foto, ó Foi essa aqui, ó Quem comentar na última foto minha Curtir, comentar, eu vou tá seguindo, tá ligado, ó Deixa seu comentário Curte a minha foto Segue lá, ó Vai tá azulzinho aqui, vai tá escrito seguir aqui, ó Você aperta seguir e dá, mano, ó Posto várias coisas aí, várias fotos Então, segue lá, rapaziada Aproveita, mano, ó Junior STY Underline, underline Corre lá, hein Quem, quem, quem seguir Vai cair um pipa no quintal, mano, ó Vamo bater 40k lá Esqueça E esse pipa aí, mano? Você não me deu pipa, mano? Já quer epinar o pipa, pô? Mostra aí, essa, essa, essa fera aí Essa bosta aqui? Mano, ô, o cigano vai ver esse vídeo aí? Fica falando que os vídeos do cara é velho Os pipa do cara é velho, mano Aí não dá, mano, ó É o seguinte Pipa a pizza hoje Mas você não me deu pipa, mano? Ó, ele me deu pipa, rapaziada Mas eu vou deixar ele empinar ele, tá ligado? Calma aí, jão Calma aí, relaxa Pipa a pizza Mostra aqui Cansado Já leva, já leva Ó, rapaziada O pipa a pizza aí dos bravos, mano Ó Bagulho como? Monstra, hein? Será que esse aqui tá da hora? Tá uma merda Os caras tudo morrendo O Wendel ali Tá passando mal ali, ó Só o cigarro, cara, mano Vai Ó, já subiu, rapaziada Esqueça tudo, ó Ó Ai, calica Subiu pipa, mano E, ó Ele tá com a tecnologia da Peppa Pig, mano Mano Tomei ela pra ele E eu tava com a linha Com a linha preta lá Que nós tínhamos pegado Do rei do óleo lá, mano Cê é louco Então, rapaziada, ó Tá iniciando mais um vídeo no canal Já vai deixando muito like Se inscreve Bora ver se o Cansadinho vai cortar um hoje Pipa Pig Tecnologia da Peppa Pig, mano Cadê? Vamos ali na roca ali Já acabou o chileno aí, ó Isso Você quer? Você quer enrolar mais? Ah! Você perdeu o maior pedaço, hein? Porque não ia só até aí, viado Era daqui até lá Cê perdeu, né? Não, cê perdeu, cê perdeu Não E cadê o resto do técnico? Cê dividiu com alguém? Não Porque não era só esse pedaço Não deu mais? Que eu me lembro, não era Não Não Esse aqui dá pra você cortar É tudo, rapazi Tá, Lê? Dá um toque no Pipa Pig Pra eu ver Ó, bonito o desenho dele, rapaz Pique Ai, logo subiu um peixão Subiu um peixão Subiu dois, mano Mas calma aí Chega aí, chega aí Vamos mostrar a roqueta Vamos mostrar a roqueta Nossa senhora Pipa Pig Mano, qual é o Pipa que cê mais gosta de empinar, Jô? Pipa Pig Não, fala a verdade Seja sincera Pipa Pig E mais qual? Pipa Pig E flechinha Flechinha Pipa Pig E flechinha Ixi, o cara já tá vindo, mano Mano, cê já quer ir, mano Vamos Mas se cê tomar relo, Jô? Tomou, tomou Tomar faz parte da vida Se cê tomar, então, mano Infelizmente, né? Vai ter que subir outro Pra não ficar feio pra cê, né? É Então demorou, então Eu quero pegar minha rabiola Esse safado cachorro pilantra Ó, ó Sai daí, Jô O carro é isso Primeiramente, ó Eu quero pegar Quero ver, hein, Sonson Eita, eita Sonson já entrou na linha Loucão, mano Mano, mete ilhinha Deixa eu pegar daqui Daqui que é bom pra gravar Calma aí Aí, pode ir agora Ai Ai É a melhor linha do mundo Ai Já foi, já foi um Já foi um, rapaziada Já foi um Eco 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 Vamos lá, vamos lá, rapaziada Mano Ele tá com a tecnologia da Peppa Pig, mano Não Apura Tá bom, filho Pé do cara, filho Por que você não arruma um peixinho aí? Por que você não arruma um peixinho? O cara tá morrendo, rapaziada Não, vai tirar relo com o meu ovo Então, rapaziada Ó, o pé te cortou um já Vamos ver se ele vai cortar mais alguma Vamos ver se ele sobe Cadê? O que ia subir? Falou que ia subir um verde também, né, João? Mano, o bichão representou Mano, você se acha a linha boa? Fala a verdade Fala a verdade Já, o solzinho ali Ela tá com a mão, ó Tá monstro a linha, rapaziada Você é louco, hein, mano Foi o Gustavo que me enviou essa linha, rapaziada Ó, vou tá deixando aqui Na descrição, mais uma vez O link Aonde? Manda a busca, Luan Pode vir, Luan Rapaziada, vou tá deixando o link na descrição aí, mano Passa lá Você que assiste uma TV Um cinema com a família aí Quer pegar um filme top lançamento Já chama lá Que ele vai desenrolar pra você, mano O bichão é monstro Desenrola tudo O bichão é zica Vende Mano, você é monstro, João Você tá arregaçando, João Vamos esperar ver se sobe mais algum, rapaziada Subiu um pipão lá de trás Só que não sei se vai mandar a busca Manda a busca, Luan Vamos esperar, rapaziada Se subir mais algum, a gente volta Vou cortar a parada, hein Pra cortar a parada, esse pipão aí Quero ver, então Por que que você tá loucão aí, João? Você deixou ele enrolar? Deixou ele enrolar um tec Ixi, olha o pedido na linha do cara E nem já vem, olha Que louco, que louco, que louco Puxa, pedido Puxa rápido Puxa, puxa Puxa Puxa, vou atrás, pedido Você tá correndo, você tá correndo Aí, ô, ele Tambizinha, mano Olha a tambizinha aí, mano Olha ali Vou tirar uma Ah, é o que o Petsu fez, mano Loucão E agora, Rafael? Vou descarrega aí Manda ele na linha Não é melhor você puxar por aí? Tá bom Manda ele descarrega Descarrega, Pedro Ele vai tirar a viada Aí você se lança de novo Deixa eu cair aqui na linha Ou você puxa, é melhor? Então descarrega, Rafael Não, descarrega Quebra no estirante Traga aqui pra você Vai, Petsu Ele tá descarregando Aí, sai, ele tá indo lá Descarrega, Rafael Vai descarregando, Rafael Aí, não vai trazer aí Rapaziada, vamos de bola do Rafael Vamos trazer ele pra ele Pra laçar direito De rabiola e rabiola Não é certo não E aí, a gente volta Coisa rápida Vai, vai lá Já desce lá Manda a busca, Rafael Olha lá, olha lá, rapaziada O Petsu já vai, já Vai nas ideias do Rafael não, João Sai fora Sai fora, maluco Vai pra esquerda Não, nem comece Nem comece, nem comece Nem deixa, Petsu Nem deixa Eita, Prila Nossa, arrasou os dois Calma, mano Puxa, 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 puxa Puxa o bagulho, mãe Deu Deixa eu cair na rua, isso Vai lá, vai lá, Petsu Vai lá, já Pega ele, Luquias Ixi, Jão Você quer perder o bagulho, Jão Demorou Ixi, mó otário Querendo perder o bagulho Rapaziada, ó Vamos esperar o Petsu pegar lá Vamos colar Vamos ver se vai subir mais algum, mano E já a gente volta Cortou dois já Vai querer laçar agora, Jão Então demorou, então, rapaziada Próximo relo ainda que vai laçar Então já a gente volta Só vamos colar ali Rapidão Aliás, eu vi um peixinho daqui, ó E o Gabriel que tá empinando, mano Ele eu acho que tá enrolando Ele tá vindo, ele tá vindo Será que ele vai vir mesmo, Jão? Mas ele vem, pô Manda a busca, Luan Manda a busca, Luan Não dá pra mandar a busca ali, Jão, né? Acho que ia ser que falaram Não, que ele dá, mãe Aí minha câmera não pega, não Deixa eu ver se pega lá Você é louco? Ruizão, Jão Ó, não tá nem focando Nem foca, nem foca, ó Ah, porra Ó Ai, o cara cortando na mão, viado Levanta o seu, hein Eu parei de vir, Jão Ai, ai, ai Trouxe, Jogo, você vai gostar Vai, 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 vai Manda a busca, Luan Manda a busca, Luan Vem Tô pensando, gente Você não sabe empinar Vamos ver, rapaziada O cara tá chocando demais Sai fora Vamos esperar ver se ele vem Ai, rapaziada Ainda tá laçando, mano Ele vai te marrela Manda a busca Ah, mano Quando ele vem, ele volta, mano Chocando demais Cadê o Churras, Mara? Cadê o Churras? 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 Ah O cara choca, viado Vamos esperar de novo, né Ai, ele vindo, rapaziada Ai, ele vindo, ai, ele vindo Vai, Wendel, choca Vem, Luan Tá parecendo o Mário Aí, Wendel, aí, Wendel Levanta o seu, viado Levanta o seu, viado Vem, Luan Aí, ó Também o Wendel é foda, mano Ele deixa o dele aqui, rapaziada Dá paixão Descarrega, Luan Chocão, mano Tá doido Se ele vem, né, mano Se ele choca Não vem, não vem Rapaziada Olha o que o moleque faz, mano Ai, caramba Mano, desista Papo reto, mano Rapaziada Teve muito reto já nesse vídeo, mano Vou tá finalizando, moleque O que o cara faz, mano Ele deu a volta aqui assim, ó E entrou aqui com o Pipa, mano Muito burro Mas, ó, vou tá ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreve aqui Se inscreva fortalecer Segue no Insta lá E falow, falow, falow